E agora nós vamos falar sobre intolerância à lactose, um problema que acomete aproximadamente 70% dos brasileiros, segundo dados do Ministério da Saúde. É isso mesmo, doutor Mauro Bonato? Boa tarde! Boa tarde, Soraya! Realmente esses dados são assustadores, né? Porque 70% a gente fica pensando, nossa, quanta gente! E realmente os orientais são quase 90%, 100%, porque eles têm muita intolerância. Já alguns dados, assim como negros americanos, também tem um índice de 80%. Então varia da genética da pessoa também, né? Porque tem essa relação genética junto. É aí que começa todo o problema. Queria exatamente que o senhor explicasse pra gente o que é a intolerância à lactose, doutor Mauro. Por que tantas pessoas têm sido diagnosticadas com esse tipo de problema? Você sabe que inicialmente é um diagnóstico clínico, que você pode tomar leite, derivados e sentir mal, né? Sentir aquele distensão, às vezes diarreia. Daí você mesmo pode até já suspeitar do diagnóstico e pode ser confirmado com exames laboratoriais, tanto por exames de sangue no laboratório, como biópsias do adenais que nós fazemos, né? Pra, às vezes, a pessoa não quer ir lá fazer o... Porque se ela for intolerante, às vezes passa mal, né? Ela vai ter diarreia, então ela não... Ah, então não dá pra fazer de outra forma, pode ser feito por biópsia do adenal. Mas o mecanismo fisiopatológico é que você ingere a lactose e ela vai na região das microvilosidades do adenais intestinais e lá tem a produção da lactase que digere essa lactose em galactose e glicose. E ela, estando quebrada, essa molécula, ela vai ser absorvida, daí porque ela é menor e a pessoa vai ter, então, ela sendo utilizada pra... como energia, etc. Por que que acontecem os sintomas? É porque as bactérias é que vão comer essa lactose e aí ela vai formar, fermentar, né? E dá essa fermentação, pode acelerar o intestino, dependendo da pessoa, então vai ter sintomas variados. Mas é desse mecanismo, até é engraçado de falar, mas assim a pessoa entende por que que tem intolerância à lactose. Porque ela é só sintoma, ela não é absorvida e tem pouca e muito pouca inflamação intestinal, assim, causado por ela, né? É apenas uma doença, uma falta de uma enzima que causa esse mal-estar. É isso que eu ia te perguntar, doutor Mauro, esse tipo de problema pode ocasionar um problema mais grave, mais sério, uma doença inflamatória intestinal ou não? Fica só na base do sintoma mesmo. Até o momento, assim, pelos estudos, ela causa mínimas alterações, mas não chega a causar algumas inflamações mais acentuadas no intestino, né? Tanto fino como no intestino grosso. A gente diria que é uma intolerância apenas por falta da enzima e isso ocasiona, então, uma absorção dessa lactose e fermentação no intestino grosso, né? E é isso que acontece, né? Doutor Mauro, essa intolerância, ela se manifesta em qualquer fase da vida ou tem algum fator de risco para o seu surgimento? É como a gente comentou, né? Ela vai diminuindo a sua quantidade com o passar do tempo e algumas etnias, né? Como eu falei, asiáticos, algumas regiões, eles, pessoas já têm uma sensibilidade maior para ter essa falta da enzima, né? Então, tem um componente genético, tanto é que você pode diferenciar a intolerância à lactose e alergia ao leite, né? Que são, daí, coisas diferentes, mas acaba não podendo ingerir o leite ou derivados. A vantagem é que na intolerância à lactose, você pode ingerir essa enzima faltante. É a lactose, você pode ingerir um pouco antes de, por exemplo, você gosta muito de comer uma pizza, mas ela tem queijo, ela tem produtos que você vai passar mal, vai se sentir mal. Então, se você ingerir uma, duas cápsulas com lactose, 15 minutos antes de comer aquela, né, esse alimento, você vai, então, digerir e vai ter menos sintomas. Alguns tem, relatam que mesmo com a enzima é difícil, mas outros dizem, não, quando eu tomo a enzima eu fico bem. Então, tem essa possibilidade. Perfeito. O senhor falou, a gente, eu queria tocar na questão do diagnóstico, o senhor falou aí dos exames laboratoriais. Na endoscopia também é possível fazer, doutor Mauro, queria que o senhor falasse um pouquinho sobre o diagnóstico para a gente finalizar e o tratamento. Então, o diagnóstico inicial é a suspeita clínica, né, que você ingere leite e faz a pergunta para o paciente, ou ele mesmo já vem, olha, quando eu tomo leite eu já passo mal. Então, até conversa com a vizinha, às vezes faz o diagnóstico. Agora, a gente pode detectar realmente o grau de intolerância, às vezes você tem um grau mais alto ou menos, ou moderado, ou, né, você tem total intolerância. E isso pode ser detectado pelo exame de sangue, né, que vai ser feito no laboratório, que eu não vou detalhar aqui. E a gente criou, já há muito tempo, acho que mais de 10 anos, o teste que era mais para crianças, né, para não irem no laboratório, tomarem a lactose, passarem mal, né. A gente fazia, quando ia estudar o estômago, por algum outro motivo, faziam, tiravam uma biópsia do adenal, que é uma coisa habitual do dia a dia, tira um pedacinho e tem um reativo que vai dizer se você tem uma intolerância alta, moderada, ou você não é intolerante. Então, a gente faz todo dia esse exame. Então, é um exame que facilita muito, se você vem para uma endoscopia, habitual, por algum sintoma, você acaba, ah, será que eu não tenho intolerância à lactose? E faz durante a endoscopia e aproveita fazer. Ótimo. E o tratamento é a ingestão da enzima, né, lactase. E algumas vezes você vai fazer o estudo genético para ver se o seu tiver dúvidas, né, se tem alguma intolerância diferente, que é o trigo, desculpe, a proteína do leite, né, e daí você vai ter essa avaliação mais aprofundada. E uma dieta tranquila também, né, para evitar aquilo que te faz mal, né, doutor Mal, o senhor recomenda? Pois é. Então, você vai evitar o leite para não se sentir mal, mas se você tiver vontade e sabe que vai dar aquele sintoma, você toma, porque ele não vai te causar outras alterações orgânicas, né? É o desconforto mesmo, né, doutor Mauro? Ah, e tem coisas que são tão boas, né, fica difícil resistir. Doutor Mauro, eu sei que o seu tempo é corrido, né, o senhor saiu lá dos exames para vir aqui participar do Medicina e Saúde, a gastroclínica atende de segunda a sábado, a gente sabe o quanto trabalham por lá, quero te agradecer mais uma vez e desejar aí um bom fim de semana, tá bom? Obrigado, Soraya, a gente fica sempre feliz, né, de poder participar do teu programa e poder esclarecer essas dúvidas, né, que vão melhorando a qualidade de vida, né, das pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima. Legal, obrigada, doutor Mauro. Olha, a gente vai ficando por aqui, desejando para você que está em casa também um excelente final de semana. Mais informações é só acessar medicinaesaúde.tv.br, tá sim, de vídeos sobre saúde, qualidade de vida e bem-estar para você e para sua família. A gente se vê, até a próxima semana, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho